aqui e que renovará em nossos corações, louvado seja o Senhor, se te achas salvo e ao invés, estás fraco, sobremido e sem vigor, rende-te a presença de Jesus e o Espírito te encherás de amor, doce presença, presença santa, vem sobre nós Enchemos com o teu poder Te adoraremos por tua presença aqui E que renovará em nossos corações, louvado seja o Senhor Boa noite irmãos Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Queria saudar os irmãos que estão em casa também com a paz do Senhor Depois de um feriado abençoado na presença do Senhor Um retiro no qual o Senhor esteve presente em cada momento Claro que o cansaço é grande né, hoje eu vi que eu não sou mais tão jovem assim É levantar da cadeira e começa a escutar os barulhos né, parece um robô Mas foi bênção, foi um momento abençoado no qual podemos estar na presença do Senhor E aproveitando a oportunidade, agradecer todos os irmãos que colaboraram e estiveram conosco de alguma forma Orando, talvez não em presença, mas em pensamentos, doações, enfim Aqueles que levaram a mensagem Tudo foi para a honra e glória do Senhor E isso é o principal Hoje um dia especial no qual Um dia no qual comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo Num domingo, um domingo abençoado, um domingo diferente E eu queria convidar os irmãos para abrirem suas bíblias em Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24 Versos de 1 a 5 Lucas capítulo 24 Versos de 1 a 5 Queria pedir para os irmãos acompanharem A minha versão é a versão King James Ela é um pouquinho diferente Mas queria que os irmãos acompanhassem junto comigo Ora, no primeiro dia da semana Muito cedo de manhã Elas foram ao sepulcro Levando as especiarias que tinham preparado E algumas outras com elas E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida E elas entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito Eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes E estando elas com medo E abaixando as suas faces para o chão Eles lhe disseram Por que procurais o vivo dentre os mortos? Por que procurais o vivo dentre os mortos? Jesus venceu a morte Jesus venceu todas as coisas E estamos aqui hoje prestando o culto ao Senhor Para dar glórias a ele Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé E juntos entoarmos o hino número de 260 Amor Amor Que por amor desceste Amor Que por amor Morreste Oh, quanto amor Não padeceste Minha alma Veste Descatar E o meu amor Amor ganha Amor Amor Que por amor Que por amor Seguia Amor Amor Que sem amor Jesus Jesus Amor 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 Que tudo me perdoa Amor Amor Que até mesmo abençoar o meu de quem tu te abençoas bem sido salvado por mim teu grande amor sem ti amor sublime que perduras em que tua graça me seguras cercando-me de mil venturas aceita agora ó salvador o meu humilde amor amém os irmãos podem se assentar queria convidar nosso irmão seminarista João Pedro que nos dirigisse a Deus em oração nesse momento premos queridos senhor Deus neste momento estamos reunidos em teu nome como igreja do senhor irmãos em Cristo Jesus e nessa noite pai de maneira especial nós te somos gratos porque o senhor enviou Cristo Jesus ao mundo e esse Cristo Jesus o nosso senhor viveu a vida perfeita que nós não temos condições de viver padeceu naquela cruz por cada um de nós e hoje nós relembramos a ressurreição de Cristo e nós te louvamos por isso obrigado a Deus pela tua graça que superabundou sobre a vida de cada um de nós obrigado pelo teu amor que foi derramado e preenche o nosso coração de tal maneira que chega a transbordar obrigado senhor pela salvação que nós recebemos em Cristo Jesus neste momento nós estamos aqui para te louvar para te adorar e para relembrarmos desse momento ímpar da história da raça humana da história da redenção o sacrifício e ressurreição de Cristo Jesus o nosso salvador e o nosso senhor nós te louvamos e te bendizemos e é no mesmo nome de Jesus que nós oramos amém queria convidar os irmãos para abrirem suas bíblias em Romanos Romanos capítulo 4 verso 24 e 25 Romanos capítulo 4 verso 24 e 25 Romanos 4 24 e 25 mas também por nós a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus nosso senhor dentre os mortos o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação teremos agora um momento de orações silentes e em seguida o grupo de louvor irá quebrar esse momento com um cântico então queria convidar os irmãos nesse momento abaixarem suas cabeças juntos estamos orando agradecendo e louvando o nome do senhor porque ele levou sobre si todos os nossos pecados ele morreu no lugar de cada um de nós e o teu nome deve ser glorificado não somente no dia de hoje mas em todos os momentos a ilha honra, a ilha glória tudo que respira e louva é o senhor vamos orar vamos orar e aí 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 E aí